Música Esta é a advogada Alisandra Bormia. Ela tinha 8 anos quando o pai foi assassinado. Durante esses 20 anos, não tem um dia sequer que eu não tenha lembrado nele. E eu lembro, assim, como um saudade. A dona de casa, Rose Marie Silva, vive um drama parecido com o de Alisandra. Eu encontrei meu marido com 5 tiros na cabeça. Entendeu? Então, hoje, vai fazer 15 anos, entendeu? Eu não me acostumei. Alisandra mora no Paraná e Rose, na Paraíba. As duas nunca se viram, não se conhecem. Mas há 14 anos de vida em a mesma luta por justiça. Elas querem a prisão deste homem. O médico José Carlos Falcão e Silva, condenado por dois assassinatos. A mãe dele pensava tanto, dizia tanto. José, o médico, quando estiver velha, ele vai cuidar da minha saúde. E foi ele quem a matou. A matou de desgosto, porque ela chegou ao ponto de dizer, eu não gerei um filho, eu gerei um monstro. E eu não quero que ele faça isso com mais ninguém. Eu não quero que ele destrua a vida de mais ninguém. José Carlos Falcão. Com pessoa, 1968. José Carlos se forma em medicina. E formou-se em medicina, jurou salvar vidas e no final tirar a vida de outro dentro da clínica dele. José Carlos é o orgulho de uma família de classe média alta. Nessa época ele era muito calmo, muito delicado, muito bonzinho mesmo. Foi uma criança muito boa. E também na adolescência ele foi bom. Anos 70. Casado e pai de duas meninas, José Carlos vai tentar a sorte no Paraná. Ele se despede com carinho de João, seu irmão mais novo. Com a ajuda do pai, José Carlos monta um pequeno hospital na cidade de Maringá. E quando ele, ele e o José Carlos, precisava de dinheiro lá no Paraná, o pai dele sempre mandava, sempre atendia, sempre cobria as contas dele. Os anos passam, mas José Carlos mantém um hábito. Ele gosta de comemorar o Natal com a família em João Pessoa. E passava o ano todo no Paraná, né? Listando. Quando chegava o final do ano, passava as festas aqui. Então era alegria para a família, para toda a família. Em João Pessoa, a família de José Carlos o considerava um homem tranquilo e bondoso. Já no Paraná, o médico tinha a fama de ser uma pessoa agressiva, habituado a usar um revólver para intimidar quem negociava com ele. Outubro de 1982. O gerente de um banco marca um encontro com José Carlos para cobrar uma dívida. Ele se torna alvo da filha do médico. E em dado momento, ele sacou da arma, quase esfregando o meu rosto. E em seguida, ele pediu que eu me retirasse. E me xingou. Falei, você cai fora daqui. Se você voltar a ligar em qualquer lugar, eu volte a pagar. O gerente do banco registrou queixa na delegacia. Um ano depois, José Carlos agiu da mesma forma com o vendedor de uma grafa. Ele disse que não pagava, para mim sumir. Puxou a mão na gaveta, puxou a arma. Some. Em seguida, José Carlos voltou sua agressividade para outro vendedor. Ademar Borne. Em 1983. Ademar representa uma empresa de tubulações. Ele vende equipamentos para José Carlos. O médico assinou estas promissórias e nunca pagou nada. O vendedor Ademar é casado e pai de três filhos. Ele gosta de cozinhar para parentes e amigos. Ele só era feliz. Muito feliz. Muito de bem com a vida. Era o cara que se você estivesse para baixo, ele te elevava. Era o amigo de todas as horas. Era um cara bom. 5 de outubro de 1983. Ademar vai cobrar a dívida de José Carlos. O médico combina de pagar tudo no dia seguinte. E que amanhã é que a gente está resolvendo isso, rapaz. Está bom? Eu não ligo exatamente as palavras que ele usou, mas ele falou bem do médico. Tanto que... Mas jamais, mas nunca, nunca passou pela minha cabeça que fosse acontecer aquilo. 6 de outubro. Ademar vive os últimos momentos com a família. Vamos brincar de fazer pastinha. Lisandra, de 8 anos, estranha uma frase dita pelo pai. Oh, fofa. Pena que o pai não vai ver você, moça. E aquele dia ele falou. Ele falou, ah, fofa, que pena que eu não vou te ver, moça. Parecia até que estava se despedindo. É a última vez que os filhos veem o pai. Ele disse que era uma cobrança que ele ia fazer. Que estava difícil de receber. E que ele ia chegar mais cedo em casa. O médico José Carlos recebe a demanda. Vamos acertar isso agora. O meu deus. Ele não pretende pagar a dívida. Vamos acertar as cordas que eu deixo hoje. O que é isso? Vamos acertar! O que é isso? Eu vou acabar com o díguo. O vendedor Ademar morre com três tiros. Me cobre agora, desgraçado. Ele matou de uma forma insensível, de uma forma fria e até premeditada essa vítima, esse cobrador, porque ele não aceitava aquela dívida. O médico José Carlos se prepara para esconder o corpo da vítima, mas desiste. Ele vai fugir. O réu pretendia realmente remover o corpo, mas não se apurou no processo devidamente, porque ele desistiu desse intento. A mulher e os filhos de Ademar esperam a chegada dele. As horas passam. O pai me encheu. Ficamos os três na janela aqui, do lado de dentro da casa. Deu seis e meia, deu sete horas, sete e meia, oito horas, nove horas, dez horas, meia noite. E começamos a ficar meio em pânico. A mulher de Ademar põe os filhos para dormir e fica sozinha. De madrugada, ela vê o carro da funerária chegar. Aí eu me segurei e fiquei olhando aquilo. Me amargou a boca, as pernas estremeceram e eu vi que o homem que estava desceu e chegou no portão. Ele disse, o senhor Ademar foi balinhado. Depois de alguns dias, o médico José Carlos se apresentou à polícia com uma aversão para o crime. Ele disse que matou o vendedor Ademar em legítima defesa. E pelas circunstâncias, então, levou-se à conclusão de que não houve legítima defesa. Na verdade, ele premeditou esse crime. Ele atirou na vítima três tiros, inclusive um na mão da vítima, o que dá a presunção, aliás, a certeza de que a vítima procurou defender-se. José Carlos conseguiu responder ao processo, à liberdade, e voltou para João Pessoa, sua cidade natal. A família de José Carlos acredita na versão de legítima defesa. Ele é o médico, o orgulho da família. Os irmãos João e Demétrio são os primeiros a consolar José Carlos. Olha, João ficou admirado. No início, ele falou, né, deu certeza que José matou ele em legítima defesa. E José é uma pessoa tão calma, rosa. Não fazia uma coisa dessa. O pai de José Carlos viu uma situação financeira muito boa. Ele tinha uma imobiliária e uma fazenda. A imobiliária era administrada por João, irmão caçula de José Carlos. João era calmo. João não tinha vício. João vivia para o trabalho, para casa, para os pais. Em João Pessoa, José Carlos larga a medicina para trabalhar com o irmão caçula na imobiliária. A empresa começa a dar prejuízo. Essa imobiliária não prosperou, porque quando o José mata lá no Paraná e ele chega aqui, os advogados foram pagos pela imobiliária. O, vamos dizer assim, o transporte, a mudança dele foi também. Enquanto a imobiliária da família vai à falência, José Carlos se diverte em festas. Ele gostava muito de frequentar a Alta Rota. E meu esposo disse o seguinte, que não ia mais trabalhar, porque estava trabalhando só para José retirar. Um ano depois, Demetrio, o irmão mais velho do médico, descobre a verdade sobre o crime do Paraná. Chocados, os parentes não sabem o que fazer. Ele jurou que seria incapaz de fazer isso. Apenas minha sogra chegou e dizia, mas puxa vida, meu filho saiu daqui, era um menino bom, e se transformou. Em 1986, Demetrio, o irmão mais velho, morreu de câncer. A partir daí, segundo testemunhas, José Carlos passou a infernizar a vida do irmão caçula e dos pais. Então ele temia esse irmão. Mas depois que o Demetrio morreu, foi que houve a transformação total. Joga pra cá, aqui, ó. Depois da imobiliária, João passa a tirar areia da fazenda do pai para vender. O médico José Carlos decide copiar o irmão caçula. Do mesmo jeito, no mesmo lugar. Ele sabotava, chegou a roubar canos da draga do doutor João, inclusive. João chegou ao ponto de um dia dizer, olha, Rosa, eu só não vou me embora daqui, deixou uma pessoa, por causa de papai e mamãe. Porque se eu deixar, José mata papai e mamãe. O pai de José Carlos percebe que o gado da fazenda está sumindo. Ele descobre que o filho é o autor do roubo. Em seguida, José Carlos entra na justiça contra os pais. Ele alega que eles estão semis. O pai e a mãe do médico precisam fazer exames e provar que estão lúcidos. Os senhores estão entendendo mesmo o que eu estou falando ou não? Em tradição, querendo ser curador dos pais. Foi um drama muito grande que a família sofreu. Durante uma discussão, João, o irmão caçula, sai em defesa do pai contra José Carlos. A briga termina com uma ameaça. Quem mata um, mata dez. Ele respondeu para o João filho de que matou um e mataria dez. João passou a ter medo de ser assassinado. O pai decidiu então vender a fazenda para acabar com as brigas. Mas era tarde demais. Segundo a justiça, José Carlos já tinha elaborado um plano para matar o irmão caçula. 14 de janeiro de 1989. Depois de visitar os pais, João volta para casa. Ele não percebe que está sendo seguido. E nisso, quando ele parou no semáforo aqui, o carro vinha atrás. E uma pessoa saltou atrás do carro. Aos 36 anos, João é morto numa emboscada. O médico disse, não foi acidente. Foi a tiro. Quando ele disse a tiro, eu digo, foi José. O médico José Carlos negou ter participado da morte de João, seu irmão caçula. Mas durante as investigações, ele foi desmascarado. A polícia chegou a dois homens, acusados de executar o crime. José Sebastião da Silva e Ademir Rocha. O primeiro era motorista. E o segundo, segurança de José Carlos. João, o irmão de José Carlos, deixou um filho de 4 anos. Abatidos por verem um filho matar o outro, os pais de José Carlos morrem logo depois. A mãe do médico faz um último pedido. Eu quero que ele pague não só, entendeu, a vida de meu filho, mas toda essa dor que eu estou sentindo. E quando ela morreu, tanto ela como o meu sogro, foi um pedido deles que não a deixassem, entendeu? Não deixassem ele verem eles depois de morto. José Carlos foi condenado a 16 anos de prisão pela morte de seu irmão João e a 12 anos pela morte do vendedor, Ademar Bornia. Quando a sentença do assassinato de Ademar foi confirmada, José Carlos fugiu. No Paraná, Ademar foi homenageado com o nome de uma rua. Há 20 anos, a mulher e os três filhos dele esperam com justiça. Eu não me conformo que uma pessoa possa ter o direito de mudar a história da gente. A história, assim, eu não diria minha, mas dos meus filhos. E durante todo esse tempo, na minha adolescência, hoje eu sou casada, tenho dois filhos. Nesse tempo todo, eu precisei da presença dele, do carinho dele. Eu queria que ele tivesse me visto crescer. Eu queria que ele tivesse na minha formatura, quando eu estava recebendo o meu diploma. Eu queria que ele tivesse entrado na igreja comigo, quando eu casei. Se eu pudesse conversar com ele agora, seria para contar para ele tudo o que eu fiz na minha vida até hoje e o quanto ele fez falta, em todos os momentos. José Carlos Falcão e Silva têm 58 anos e uma pequena cicatriz no lado esquerdo do rosto. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão dele, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro, 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.